E aí, galera, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo. E, galera, não tem como a gente, né, não falar sobre o que aconteceu semana passada sobre o Gabigol no cassino clandestino no meio da... Bagulho doido, bagulho doido. Ai, meu Deus do céu, o Brasil não é pra armadores, Brasil, Brasil, Gabigol. Ô, Brasil, meu Gabigol. Pelo amor de Deus, hein, meu amigo. É, então, lembrando que, né, nesse canal aqui, a gente só faz memes, ok? Não é pra falar nada sério. Então a gente, obviamente, vai zoar, porque teve muitos memes com essa situação do Gabigol, né, no cassino clandestino. Cara, eu falo, e é um negócio que é difícil de acreditar, né? E, como vocês sabem, agora teremos aí a companhia do Caio, que vai nos mostrar algumas coisas aqui. Vamos lá. Fala comigo, rapaziada. Bom, então, Caio, já tô aqui trajado com a minha camisa do Flamengo, tá certo? Pra falar sobre o Gabigol no cassino clandestino. Então, como é... Vai lá, manda aí, pra o povo entender o que aconteceu. Senta que lá venha. Blá, blá, blá. Eis que... Eis que... Corta pra madrugada de domingo. Tá. Você aí, à noite, tranquilo, você faz... Hum, quero sair com os meus amigos. Onde irei? Num cassino. Não, não, não. Atenção, atenção. Atenção, vamos lembrar de uma coisa. O Gabigol jogou no Flamengo e no Rio de Janeiro, né? Ele estava em São Paulo, não é isso? São Paulo. Ponte era, tranquilo. É, tranquilo, no meio da pandemia, né? E assim... Não tem nada, assim. Nem tem protocolo, tio. Não, não tem nada. Aí, assim, e lembrando que... Não é como se todo o time do Flamengo já tenha tido Covid, né? O São Paulo decretou um lockdown, né? Tipo, começou... Na verdade, começou dia 15, que foi segunda. Ah, então tá. Então, tudo bem. Então tá tudo bem. Entendeu? Foi a comemoração. 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 Tá, mas e aí? Vai continuar. Aí, você vai lá encontrar com seus amigos no cassino, com o Gabigol, com o MC Gui, e do nada você se depara com... Peraí, 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 calma, 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 calma. Quem? Gabigol e quem? MC Gui. MC Gui. Tá ligado, MC Gui? Nunca nem vi. Vamos descobrir agora quem é MC Gui. Eu não sei, cara. MC aí, MC aí. MC aí, MC. Eu literalmente nunca vi na minha vida. Mas eu escrevi MC Gui é a primeira coisa que aparece. Gabigol, MC Gui responderão... Caramba, olha isso. Gabigol e MC Gui responderão por crime contra a saúde pública. Que assim, a parada é que cassino... Tipo assim, eu sou totalmente em favor de cassino, tá? Mas no Brasil é ilegal, né? Dá uma cadeia. É, mas por exemplo, já fui cassino nos Estados Unidos, olha, é muito... Poxa, é maneiro, né? O cara não pode ir no cassino, porque se o cara for no cassino, a gente perde ele. A gente perde. É, ok. Entendeu? É isso. Você pode... O cara vai entrar no cassino, perdemos o cai. Acabou. Né, a gente... Olha... Inclusive precisamos fazer isso, hein. Eu também acho, mas assim, ou ele vai ficar rico, ou ele vai terminar com formiga na boca em algum canto. Entendeu? Essas são as duas opções. Não tem... Só tem as duas opções. Só tem as duas opções. Só tem as duas opções. Né? Mas isso lá em Las Vegas, onde é legalizado e tal. Aqui no Brasil não pode. Não é isso? Que não. Aqui só se você estiver debaixo de uma mesa. Aí tava o Gabigol com o seu brother MC Gui, né, no cassino clandestino. Tem o bairro? Que bairro que foi isso? Foi, putz, eu acho que era perto da Vila Olímpia. Vila Olímpia, os ricos aqui, de São Paulo moram por ali. É, tá. E aí o Alexandre Frota, não, você não leu errado, é o... Leu não, escuta, o Alexandre Frota, que ele é o quê? Ele é deputado? Deputado. Deputado, mas lembro o que ele fazia antes, que eu não posso falar nessas horas aqui, né? Fazia... Fazia coisas. Beads, audiovisual? Conteúdo adulto, é, é um profissional da sétima arte, eu diria. O que é sentido? Não é isso? E, é, o Alexandre Frota, que deu a ordem pra... Vai lá, vestido de polícia. Ele entrou vestido de polícia. Ah, não, tem imagem disso? Vamos atrás, já. Pera aí, que assim, olha só. Eu vou dizer o que eu acho que aconteceu, tá? Eu vou dizer o que eu acho que aconteceu. Porque assim, se fosse do Rio de Janeiro, eu tinha certeza que foi isso que aconteceu. Mas, como não foi, eu não sei, mas... Presta atenção, chegou lá... Cassian Clanshee, não tinha só eles dois, tá? Galera, né? Tá galera lá, fazendo as paradinhas jogando, né? Paro, não sei o quê. Beleza. E se o Gabigol foi, é porque era um bagulho de alto nível financeiro, né? Gambling, gambling. Gambling, gambling. Eu tenho certeza que alguém viu o Gabigol lá e falou, ah, não, vou ter que fazer uma brincadeira aqui. E essa pessoa ligou pra... Opa, Alexandre Frota, opa, alguém, tá ligado? Pra falar, pra fazer isso aí. Eu tenho certeza que foi isso. Brasileiro é um bicho filho da puta. Foi uma batida aleatória, galera. Pô, moleque, tipo... Nossa, que coincidência, né? Justamente no dia que o Gabigol está aqui... Pois é, tipo assim, só tem esse Cassino Clanshee de São Paulo? Não tem, né? Não tem. Então, né, obviamente. Aí, as informações que vieram foi que o Gabigol se escondeu na mesa, é isso? Se escondeu debaixo da mesa pra ver que você passava batida, né? Tinha na declaração aí do PM que falou isso? Eu lembro que tinha um cara que falou isso. Aqui, achei no wall, ó. Gabigol estava escondido embaixo de uma mesa em cassino, diz delegado. Não gostou muito porque ninguém gosta de ver a polícia nesse momento. Ele tentou se esconder em uma mesa atrás de umas moças. Ele é um pouquinho nervosinho com a presença da polícia, mas depois foi conduzido para a delegacia onde foi ouvido. Pô, ele é nervosinho com o técnico, não vai ser com a polícia, né? Pô, não é, tipo... Mas aí a gente teve, tipo, pra mim a melhor parada é os memes, né? E um deles aí que eu... Foi que os sósia do Gabigol e do Bruno Henrique fizeram uma simulação, né? Aquela imagem meramente ilustrativa, mas eu acho que tá bem... Tá bem... Fidedigna. Fidedigna, eu diria, né? Exato. Então vamos dar uma olhada aqui, ó. Tá aqui o Bruno Henrique. O Bruno Henrique sósia e o Gabigol, do nosso amigo aí, né? É o... Quem vai jogar o Caio... Não, você tem esse link aí? Eu tenho, eu vou te mandar. Arruma aí. Só em casa, moleque, não, é muito suado isso aqui, que é aquele... aqueles caça-níkel de bar, tá ligado? Que também é proibido. O Brasil não pode nada, né? Também é proibido. Sim, eu aqui perto da minha casa. Mas FIFA pode! Me explica por quê, Caio? Por que que FIFA pode? Pô, né? Não pode... Olha só, não pode nem... A maquininha de caça-níkel no bar é permitido, mas o FIFA pode. É brincadeira! Ó, o FIFA pode, né? Para todos os públicos. Para todos os públicos, é, ainda tem essa. Assim, FIFA, claro, o Ultimating que a gente tá falando, né? Obviamente. Vamos ver aqui, então, Gabi Gordo e o nosso amigo Bruno Henrique Sozia, que é muito... É muito igual ao Bruno Henrique, cara. No... Simulação do cassino clandestino. Atenção, vou dar o play aqui, ó. Gabi Gordo, polícia! Polícia! Ai, meu Deus, muito bom, cara. Calma, é que o pior, cara, o pior... É que o Gabi Gordo, sósia, ele se passa pro Gabi Gordo tranquilamente, cara. É muito parecido, cara. É impressionante. É muito engraçado. E aí, eu vi no dia que esse troço estourou do Gabi Gordo no cassino, o Gabi Gordo subiu pros trends e falou, agora a gente tem que mostrar que ele é torcedor mesmo, e falar que era ele lá, entendeu? Pra salvar o Gabi Gordo. Ai, meu Deus. Olha aí, o que eu te mandei, gente. Milton Neves? Agora aguenta o bom mundo brasileiro. Ah, o Milton Neves mesmo, né? Gostou isso aqui. Tem comemoração nova, vamos ver. Ah, excelente, cara. Aí, tem que aguentar, né? Eu acho bom que o Gabi Gordo não tá nem... Vai falar o quê, né, meu amigo? Tem... Não tem o que falar, né? Tem que... Tem que aguentar, tipo... Fez merda, pediu desculpa, beleza. É, eu falei aqui. A gente não vai falar de coisa séria não, ok? Tá certo? Né? Não vou falar nem que peça mais tempo que ele tá sendo. Risadinha cacacá, querido. Não vou falar como horrível pra imagem dele. Não, esquece aí. Risadinha cacacá hoje, né? Aqui é só zoeira, ok? É, é horrível. Só isso. Pois é, então eu acho que tá bom, né? Ou você tem alguma outra coisa aí? Eu mandei aí o link do Gabi Gordo no... Na mira de... Ah, é, tem essa aqui. Gabi Gordo entra na mira de clubes para jogar o Carioca. O projeto deve seguir o caminho que o Cartolouco fez no Resident Cartolouco. Você conhecia esse Cartolouco? Eu não tinha ouvido falar. Ele era da Globo e ele fez a Record. Cai? Então, vamos lá. Aqui, ó. Assim como é o apresentador da Globo e ex-Fazenda... Ah, ele também foi fazendo. O Cartolouco foi contratado pelo Resident para atuar no elenco. Outra figura de futebol pode pintar no estado da Rio de Janeiro. Os 36 anos, Jefferson Salles, o sócia do atacante do Flamengo e o Gabigol. Estar na mira de dois clubes. Dois clubes. O maluco é brabo. É uma briga pelo Gabigol. Ah, porra. Aí, ó. Estou focado em alguns projetos que em breve vocês irão saber. Estamos nos preparando para não fazer feio e trazer muita alegria dentro de campo. Estamos sendo sondados por alguns clubes do Rio. Meu empresário está... Meu empresário, olha que loucura, cara. É o melhor propósito é fechar contrato. Não, cara, olha só. Porque assim, eu, que sou carioca, né, infelizmente, né, eu acompanho o campeonato carioca há muito tempo. Tá certo? Muito tempo. É, inclusive, eu não sei se você vai lembrar disso, cara, mas eu acho que é uns oito anos atrás. Quando o Flamengo ganhou a última Copa do Brasil. Copa do Brasil, 2013, tá? 2013, isso. Ou seja, oito anos atrás. Eu tenho um vídeo que foi logo no dia seguinte que o Flamengo ganhou a Copa do Brasil. Era vídeo de vlog de notícias de videogame. E eu não falei nada, eu só tava com a camisa do Flamengo e na televisão atrás era o provocador. Com uma furadeira na mão, tá? Era só isso. E eu falei, então, a gente acompanha. E aí eu tenho a infelicidade de acompanhar o campeonato carioca há muito tempo. Uma perda de tempo. Mas assim, cada vez eu tenho menos interesse nesse campeonato, né? Porque é estadual, né? Vamos combinar. Mas eu sei que time é o Resende, sabe? Agora, fora do Rio de Janeiro, não acho que tem muita gente que conhece. Eu não vou fazer a melhor ideia, só conheci. Pois é. Tô louco aí. Exatamente. Então funcionou. Aí que tá. Esse tipo de marketing funciona. A gente sabe, o Resende e esses outros times menores não tem muita chance mesmo no campeonato estadual contra os grandes, mas tem uma chance de conseguir mais um reconhecimento, aparecer a visibilidade. Vender jogador, quem sabe. Vender jogador, exato. Porque não é porque o time é pequeno que ele não pode revelar grandes craques, né? Pelo contrário. O Ronaldo foi revelado em São Cristóvão, né? Então, assim, São Cristóvão, inclusive, minha avó mora lá em São Cristóvão. Mas é isso, galera. Tá bom. Obrigado aí, Caio. O vídeo de hoje foi ótimo de novo. Gabigol do Cassino. Incrível, família. Comenta aqui embaixo mais loucuras que vocês querem que a gente fale. E até a próxima, gente. Tchau.